E aí pessoal, nós aqui do Capixaba da Gema ouvimos hoje aqui em Jacaraíba Serra conhecer a Casa de Pedra construída pelo Neus. Ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Como é que se ouve parar aqui? É, eu... Eu vim aqui do Norte, do Espírito Santo, eu morei aqui. É aqui no Curici, eu nasci ali. Meus pais eram do Vale de Pitinhonha e comprou umas terras ali no Curici. E ali eu fiquei ali, nasci ali. E aí, às vezes, eu fui vindo pra cá, pra cidade mais próxima e tal. Até parar aqui em Jacaraíba. Aqui eu tô, aqui mais ou menos, esse lugar aqui há 26 anos. O senhor acompanhou a construção, então? Eu que construí a casa. Tudo? Tudo. Sozinho? Sozinho, eu sim. Gente, demorou quanto tempo pra eu ficar pra lá? Ah, a casa ficou em dois anos construindo. Ah, tá. E essa ideia surgiu como, assim, de fazer essa casa? Aí eu falo que foi brincando de fazer, né? Eu não tinha recurso pra comprar os materiais e tudo. Ah, tá. E comecei a recolher os materiais aqui na região, né? Que aí deu início à casa de perna. E tudo aqui foi, senhor, que essas esculturas, foi tudo, senhor? É, meu trabalho é um trabalho de reaproveitamento da natureza, né? Eu pego essas raízes, são raízes que já foram arrancadas há muito tempo e aí eu reaproveito e crio essas peças aqui. As peças, todas foram no começo ou aos poucos você reconstruiu? Aos poucos. Aqui tem esculturas que tem mais de 20 anos, assim. Então, só de acordo com o que a gente ia construir na casa, e parar no tempo, fazer esculturas, e tinha que vender, e tinha que viver, e tinha que... O que você vende essas esculturas, assim? Vende. As peças estão à venda. Ah, tá. Tudo aqui tá venda? É, tudo tá venda. Então, qualquer pessoa, qualquer... Qualquer que visitar aqui, se interessar pela peça, tá à venda? Tudo. É, as peças estão à venda. De um monte de outros artistas que vieram pra cá, que viram uma vila de artistas. Ah... E... Então, hoje não tem só eu aqui. Tem nessas escritas aqui, tem várias casas aqui nessa rua também, de outras pessoas que... Então, aqui no bairro tem outros artistas? É, é tudo aqui pro perto mesmo. Aham. E tem ceramista, tem pessoal que faz pintura, tem pessoal do artesanato... Mas esse tipo de trabalho, acho que é só o senhor, né? É, essa linha de reaproveitamento, de raiz, é só eu que tô mexendo aqui. Porque eu vi que tem esculturas de animais, eu vi outra casa lá. Tem, tem um cavalo de Troia, assim, grande. Tem um cavalo... Deve ter dado... Demorou quanto tempo pra fazer aquele cavalo? Ah, dois meses, sim. Dois meses? É, tempo rápido, né? Pra... É, verdade. Pelo tamanho do... É, do bicho. Nossa, ficou muito... Eu... O senhor religioso? Mais ou menos, eu acredito. Porque eu vi que tem umas esculturas, assim, que parece que simbolizam um pouco o Jesus na cruz, assim, de braços abertos. Tem gente que associa, né, as imagens. Foi nessa intenção ou foi aleatório? É, as figuras lembram, assim, uma coisa de paz, assim, as pessoas estão reverenciando, o outro está com as mãos, assim, então... Isso, tem um sentido religioso. É, mas é uma coisa muito intuitiva, assim, e nada muito... Essa coisa é muito coisa da religião, assim, eu acredito no ser maior, e que rege toda essa... Então é mais uma coisa de transparecer uma paz, né, uma fé, na verdade, nada específico. É, porque eu acho que o mundo, assim, né, a religião é uma coisa bacana. O mundo sem religião seria um caos, né, então, assim, é... Eu, cada um tem uma maneira de ver, eu tenho a minha maneira, assim, né, de expressar as coisas e tudo, e tudo é no coração de cada um. Não adianta você estar lá restando, tá lá, 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 e tá pensando em coisas ruins, fazendo mal com os outros e... Não só na teoria... É, porque o... A ação de cada um de nós é que leva a traçar o caminho da vida, né, ou vai pro mal ou vai pro bem, né. Depende da pessoa. Tem que seguir o caminho, é isso. Entendi. Legal. Eu tento, né, e mesmo quando eu escapulei ou para, né, porque não... Vai um pouquinho pro lado do mal, depois volta pro bom... É, entra, vou, esse caminho que eu quero. Isso recebe muita visita aqui? Há muita... No verão, assim, vem muita gente, né. Fora no verão, tem as escolas que vêm, né. Ah, vem escola que vem. Aí, sua agenda com as escolas? É, a gente dá oficina, palestra, né. Ah, então, sabia não que abria, assim, espaço pra escola militar? É, aqui vem, fora no verão, a gente faz muito trabalho de escola, assim. Entendi. Essas artes têm algum nome próprio? Eu falo que o meu trabalho é como se eu olhasse pras nuvens, né. Cada pessoa olha, imagina. Sim, tem figuras que lembra, lembra, você olha assim, ah, isso, lembra isso, lembra aquilo. Mas eu deixo mais, né, cada um imagina, assim, né. Aham, o senhor monta a escultura e deixa a livre interpretação, a criatividade da pessoa que tá vendo a nuvem. É, porque cada um, cada pessoa tem uma maneira de ver, de pensar e tudo. Essa coisa dá muito bem engraçado, porque às vezes eu vejo uma coisa e quem tá do meu lado vê outra. É bem subjetivo, essa ideia das nuvens. E qual é a escultura mais antiga daqui, dessa casa? Essas, essas, aqui, essas peças aqui, tem mais de 30 anos que foi feita. Ah, tá. Essas pequenas aqui. Mais de 30? É. Então é antes da casa ser construída. Aham, antes. Tinha outras peças que faziam parte do acervo, mas aí eu fui desfazendo do acervo, assim, né. Que eu acho melhor o acervo, mas na cara das pessoas que tem aqui, né. Que eu acho melhor o acervo, mas na cara das pessoas que tem aqui, né. Eu construí a casa para o senhor morar. Aí o senhor fez a casa com o que o senhor achou, né, as pedras no caso. Morou aqui 16 anos. É, e a casa virou ponto turístico. E no final virou ponto turístico. É. Mas bem no começo, assim, as pessoas começaram, a casa já foi ficando conhecida, não sei, aí, jornal, a construção da casa. Lógico, porque é uma casa diferente, né. É. E aí foi rolando essa história toda. Tudo aqui é natural, né. Pedra, árvore, tudo artesanal, né. Até as lâmpadas tem os detalhes ali. É. Muito bacana mesmo. Tem gente que já tentaram comprar aqui? Ah, mas aí, né. Eu já até corei casa com as pessoas, já fiz coisas parecidas. Outros, não, mas aí essa coisa de comprar, assim, acho que não. Alguém já ofereceu, assim, ah, eu quero comprar. Tem que trocar em sítio, trocar em... Certo? É, eu falei, não. E não paga, né, o valor sentimental. É, porque... Morar aqui 16 anos. É, esse aqui é a minha melhor camisa, né. Você vai vender sua melhor camisa, assim. Não, não vende não, porque... Isso aqui faz parte da sua história. 16 anos é quase a minha vida toda, né. Só um pouquinho mais, pouquinho. E eu não venderia. Bem. Tem toda a sua história, cada suor que você viu nesse lugar, não vende não. O que você usa para poder fazer? Ah, tem umas ferramentas diferentes. Eu que crio as minhas ferramentas, assim. Mas nada muito, muito coisa industrial, não. Assim, mas coisa bem, assim, natural mesmo, é isso. Os formão é o que faço, os cabos de formão, as marretas de bater. O senhor aprendeu isso hoje? Eu vou aprendendo ainda. Já nasceu, já com esse dom de... Eu acho que todos nós sabemos fazer alguma coisa, só que a gente não dedica e fica nessa... Às vezes tem o dom e deixa o dom, assim, de lado. Medo. Tem medo de fazer errado, tem medo de ficar feia. Ah, verdade. As pessoas, ah, não vai gostar, não isso, não... Então, as pessoas fazem tudo pensando no outro. Quando a gente começa a fazer pensando na gente, aí a gente começa a descobrir. É uma lição divina. Seu Nelson, a gente agradece a sua participação aqui para o Capixão da Gema. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas. Eu, particularmente, não conhecia a casa. Amei tanto essa quanto a outra. Toda essa história daqui, a gente quer agradecer por disponibilizar o seu tempo para explicar um pouquinho para a gente. Obrigada. Obrigada, senhor. Tudo de bom. Obrigada. 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 Obrigada.